A água vermelha vai estralar já já Nem queria, chegou todo mundo Tá imenso Quando essa puta tá quase gozando Ela me pede depressa Soca no cara, soca no cara, soca no cara Soca no cara, soca no cara Soca no cara, soca no cara O impedimento é a graça pra vela Toda espirão encosta no baile e se revela Me paga só o boquete Que depois te paga o beck Pegando a rua e balança Que depois te paga o beck Morçado 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 Música 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 Música